Nós temos que buscar progresso. E aí, Bertone DJ? Às vezes as pessoas entenderem que elas não têm que buscar perfeição, elas têm que buscar progresso. Elas têm que buscar progresso. Porque enquanto você estiver progredindo, isso é mais do que perfeito. Isso é mais do que perfeito. Perfeição é a ausência da possibilidade de mudança. E nesse sentido, nenhum celular é perfeito e nunca será. E nesse sentido, nenhum celular é perfeito e nunca será. Nós temos que buscar progresso. Nós temos que buscar progresso. E aí, Bertone DJ? Fazer as pessoas entenderem que elas não têm que buscar perfeição, elas têm que buscar progresso. Enquanto você estiver progredindo, isso é mais do que perfeito. Isso é mais do que perfeito. Nós temos que buscar progresso. Perfeição é a ausência da possibilidade de mudança. E nesse sentido, nenhum celular é perfeito e nunca será. E nesse sentido, nenhum celular é perfeito e nunca será. Perfeito. E as pessoas entenderem que elas não têm que buscar perfeição, elas têm que buscar progresso. Legenda por Sônia Ruberti